Rafa, quando a gente conversou lá na sua apresentação, no seu retorno, você estava falando, pô, estou voltando com essa missão de ajudar a equipe a voltar na Série A1. Qual é o seu sentimento agora, conseguindo concretizar essa primeira missão aí? É, sentimento de dever cumprido, né? Um dos meus motivos de ter aceito o convite de voltar para o São Bernardo e participar desse projeto foi justamente porque eu tinha esse peso comigo, sabe? No rebaixamento de 2017, isso me incomodava muito e eu vi a oportunidade de marcar meu nome na história do São Bernardo para uma coisa positiva, para um acesso e não para um rebaixamento. E hoje, graças a Deus, nós conseguimos aí, com muita luta, com muito sacrifício, devolver o São Bernardo no lugar que ele merece e que essa torcida apaixonada merece. Então, é um presente para vocês, desfrutar o ano que vem do São Bernardo novamente na Série A. E agora, para a missão ficar completa, essa final? É, jogo difícil, jogo importante, né? A gente sabe que é uma equipe muito qualificada do outro lado. O primeiro objetivo que era o acesso, nós conquistamos hoje e vamos em busca do título da Série A2. Valeu! Valeu!